A CIDADE NO BRASIL Bom demais Bom dia, boa tarde e boa noite Beleza pessoal, tudo jóia? Tô aqui ó Sentado, largadão aqui hoje Pensa na canseira Mas dando tudo certo Tá tudo Ajeitando Segue aí pra nós no vídeo Pra vocês verem o que nós tá aprontando Tá vendo aí galera? Olha só ali ó Tá vendo? Então, é isso aí que vocês estão vendo Nós estamos carregando o louro E nós estamos carregando pra Goiânia Não é Não é Goiânia É a parecida de Goiânia Pertinho, pertinho Tamo aqui na A mescla compensada aqui Tamo aqui junto aqui Carregando Tô aí com o Renato O Oh meu Deus do céu O Chico O Chico Ferrujo O Chico Vermelho Tamo aqui pessoal Entrem a cardinha Tá ficando da hora Da manhada Vamos ali pro tal do rumo A Goiânia Ê Goiânia Aviso esses olhos lindos Que eu já cheguei Olha só Cantando Polaco cantando Vai dar uma cansadinha Cansadinha Cê tá doido Essa noite foi só duas horinhas de sono Cê tá louco Mas tá bom Graças a Deus Aí minha galera Tamo aqui Já carregadinho Quero agradecer Quero agradecer todo o pessoal aqui Da mescla compensada O Chico O Renato Toda a galera aqui Aí os penei trabalha aqui Claudinei Toda a galera Olha só Top Ficou a carga Partiu Partiu Goiânia Pessoal Graças a Deus Cheguemos Já carreguei Já carreguei Sabadão Que alegria Que alegria Eu dou ao Senhor Dia dos Cães Dando muita graça Senhor Dia dos Cães Que Olha Prontinho aqui Só passar no posto Tomar um banho Almoçar E Tirar um descansinho Que essa noite Eu andei Descansei pouco E dormi Mas é show pessoal Graças a Deus Aí um frete justo E vamos embora Porque é que eu falo A turma pergunta pra mim E a greve Você vai fazer greve Paralisação Eu fiquei 23 dias parado E o pessoal trabalhando E eu não carreguei frete Que não compensa E a galera toda Até carregando E muitos vinham aqui No meu vídeo Que eu fiz lá da greve É Que isso Quer ver se você tivesse isso Se tivesse aluguel Se tivesse o que Essas pessoas Com esses pensamentos Que baixam o frete Beleza pessoal Então bora agora aqui Vamos Vamos pro posto Vamos banho E dar uma descansada